É engraçado que eu, bom, até por ter a mesma ligação emocional a uma área ou a outra, eu tenderia sempre a estabelecer para mim um termo de comparação entre aquilo que sucede à música e aquilo que sucede ao jornalismo e ao acesso à informação, porque ambas passaram por um processo violento, ou passam por um processo violento em relação a isso. Em relação à música, eu acho que o caso foi precursor, foi das áreas que sigo, das áreas que dizem alguma coisa, a primeira a viver de forma retumbante essa alteração de paradigma. Bom, em primeiro lugar, o ponto de contacto, na minha opinião, entre um caso e o outro, é sempre na mobilização do acesso a, ou seja, quando é que eu quero ver o quê, quando é que eu quero ter o quê e de que forma é que eu quero ter o quê. E de que forma vem depois dos anteriores. Porque me parece que é mesmo só na forma, é mesmo só na forma que se dá a primeira revolução, que é, eu tenho muitos amigos na indústria da música também, dos poucos que sobreviveram na indústria da música, porque isso também retirou muita gente do negócio, não é? O negócio passou a fazer com menos necessidade de recursos e, portanto, com menos gente também. E logo aí há um grande impacto nas pessoas que trabalhavam naquele processo. E parecia um processo imortal, aquilo que parecia um processo imortal, rapidamente se transformou num processo em que muitos experimentados foram dados como excessos. e eu acho que a música, digo isso com frequência, eu acho que a indústria da música se esqueceu rapidamente do que é que vendia. A indústria da música convenceu-se com o vinil de que vendia discos de vinil, fatias de vinil, printadas, sem querer que convenceu-se disso. E a seguir, quando veio o CD, esqueceu-se de que o CD também não era aquilo que estava a vender. Ou seja, o que estava a vender era a música, era o tema, era a criatividade que lá estava. E que aquelas eram apenas limitações tecnológicas de acesso. Quando digo limitações, nem sequer sentiam como tal. Eram apenas as formas tecnológicas de acesso àquilo que efetivamente as editoras vendiam, que era a música. E era fácil de perceber que a materialização deste processo em vinil ou em CD correspondia a uma relativa tranquilidade em relação à forma de cobrar o acesso. Epá, distraíram-se um bocadinho quando, de repente, os ficheiros passaram a ser a forma de aceder. Além de ter desmaterializado o acesso, eles também não tinham pensado numa forma de fazer daquilo uma forma tão clara e firme de cobrar o acesso. De cobrar o acesso. Por outro lado, de justificar a sua própria existência. Porque a partir do momento que tu entras num negócio do ficheiro, e não são as editoras que controlam esse processo de expressão da tua arte, ao mesmo tempo criou-se também uma nova liberdade da forma como tu chegas a ela. Passas a chegar a ela de uma forma legal ou ilegal, muito mais simples, com muito menos intermediário, e, sobretudo, sem o rapto do sentido material da coisa. Portanto, já não estás dependendo de um bocado de vinil ou de um bocado de, nem sei de que raio é que são feitos os CDs, ou deixas de do que ser. A pessoa passa a ter, é o verdadeiro acesso, a partir do momento que entra o ficheiro no sistema, a pessoa passa a ter acesso com a mesma autoliberdade ao tema do que teria a outras coisas que a internet também te dá acesso. Ou seja, há aqui duas ou três perdas importantes e há aqui um ganho relevante. Tal como no jornalismo, é a pessoa que passa a poder decidir o momento, o momento em que acede ao que lhe interessa. É centrado no eu, passa a ser centrado no eu, passa a ser centrada no eu a decisão de tanta coisa, do acesso a tanta coisa que me faz falta, de qual sinto falta agora. Para mim é a coisa mais importante do mundo agora, se for ouvir um tema qualquer de música, quer lá eu saber, na primeira instância, sem vinil, sem CD ou sem fechar, não, eu quero o acesso. E qual é, o que é que tenho na mão? Tenho na mão um rádio? Tenho na mão um telefone? Tenho na mão um computador? Agora, essa democratização permitiu-me desvalorizar o processo de produção, por um lado, até mesmo da autoria, até mesmo dos direitos sobre a posse daquilo que alguém queria, mas, por outro lado, democratiza-se, é que posso usar o termo assim, muito mais rapidamente o acesso àquilo que eu, enquanto criador, crio, àquilo que é a minha música, sim, à minha sensibilidade. Portanto, tem boa verdade o que a música partilha, é partilhar a nossa sensibilidade uns com os outros. Portanto, entre os ganhos e perdas, há aqui uma mudança completa que deixa a indústria da música fora do seu autoconvencido monopólio da forma como ela chega às pessoas. E aconteceu mesmo ao jornalismo, quer no prazo, quer na forma, quer até já com alterações de conteúdo, quando a internet deu às pessoas, também a elas, uma forma muito mais rápida, muito mais eclética de chegar ao conteúdo. Legenda por Sônia Ruberti